Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você É um gemido E deixe de mim ver E deixe de mim ver Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Glorioso levante e cante e exalta o Senhor Você quer valor O Espírito Santo se move em você Se você quer valor O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Oh, eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você É um gemido Inesprimidos 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 Aí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Glorioso levante e cante Ressalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Sim Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Sim O Espírito Santo se move em você Sim Você tem valor O Espírito Santo se move em você Se você tem valor, o Espírito Santo se move em você Se você tem valor, o Espírito Santo se move em você